Um programa que incentiva a inclusão. Preparar os jovens, os jovens estudantes, para um mercado de trabalho. Uma proposta social do qual eu acredito muito. A oportunidade dos estudantes desenvolver também as capacidades, habilidades. O crescimento pessoal. Desafiando também uma primeira experiência, um primeiro contacto, como é que poderia encarçar no mundo do emprego. Uma palavra que define este projeto, um gesto, inclusar. Para mim o programa foi uma aventura. Autoconhecimento. Aprendizagem. Para mim seria renovador. O PHP para mim foi um projeto excepcional. Foi fascinante.